A cartilha já está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde. Nela estão dicas do que fazer em caso de enchentes e alagamentos. A principal orientação é evitar contato com a água de enxurradas. Ela pode transmitir doenças como hepatite A, diarreias e leptospirose. A maior preocupação da Prefeitura é com a leptospirose. Em 2016, durante as enchentes que deixaram dezenas de famílias desabrigadas na capital, foram registrados seis casos da doença que é transmitida pela urina do rato. Ela causa fortes dores no corpo, febre alta e pode até matar. A leptospira, que é uma bactéria, é transmitida pela urina do rato. Aí a pessoa andando na água pode penetrar na pele que está em contato com aquela água, mesmo a pele íntegra, sem nenhum machucado. Por isso a importância de evitar o contato. Mas se não for possível evitar, que use uma bota impermeável para evitar o contato da sua pele com a água. A Prefeitura alerta ainda para o risco de tétano no caso de ferimentos com objetos arrastados pela enxurrada e picadas de animais peçonhentos. Porque quando há um enchente, uma inundação, esses animais são desalojados. Os ratos, as cobras, os escorpiões. E a pessoa pode acabar se machucando e sendo lesada. A Defesa Civil mapeou 20 áreas de risco em Goiânia. E uma força-tarefa para atuar em casos de alagamentos já está sendo preparada pela Prefeitura. Caso aconteça, nós estejamos prontos, pelo menos sabendo o que cada órgão tem de responsabilidade, o que cada um deve fazer.